Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Muita paz que o Senhor Jesus nos conduza Estamos de volta para o nosso encontro semanal O estudo da obra da Joana de Ângeles Espírito O livro Homem Integral Hoje na companhia do Eduardo Araújo Muita paz a todos, uma alegria estar aqui novamente Agradecidos a Jesus pela oportunidade, esse encontro Apesar de não nos conhecermos pessoalmente Mas a energia, essa troca, sabe? Muito agradável que acontece É inconfundível Nós vamos retomar para o estudo do segundo capítulo Ainda ódio e suicídio Hoje nós vamos reiniciar o nosso estudo No parágrafo 22 desse tema Ódio e suicídio Que inicia falando sobre a sociedade Eduardo, você quer fazer a leitura, por gentileza? Vamos lá Joana de Ângeles vai dizer o seguinte O livro Homem Integral É o capítulo Qual é esse capítulo aqui? É o primeiro, né? É o segundo capítulo Segundo capítulo? Ainda Segundo capítulo, item Ódio e suicídio Nós já estamos aí na parte 4, né? É E vamos iniciar aqui com o parágrafo Onde Joana diz o seguinte A sociedade considerada como castradora Marcha para terapias que canalizem de forma positiva as forças humanas Suavizando as pressões, eliminando as tensões através de programas de solidariedade, recreio e serviços compatíveis com a clientela que a constitui O ódio pressiona o homem que se frustra, levando-o ao suicídio, tem origens remotas e próximas Nas patologias depressivas, há muito fenômeno de ódio, embutido no enfermo, sem que ele se dê conta A indiferença pela vida, o temor de enfrentar situações novas, o pessimismo, disfarçam mágoas, ressentimentos, iras não digeridas, ódios que ressumam como desgosto de viver e anseio por interromper o ciclo existencial Falhando a terapia profunda do surgimento do enfermo, o suicídio é o próximo passo Seja através da negação de viver ou do gesto covarde de encerrar a atividade física Todos os indivíduos experimentam limites de alguma procedência É interessante aqui a Joana destacar a questão do ódio Ele acaba se voltando contra si mesmo e a vida, esse é o grande risco Às vezes a pessoa não consegue lidar com seus próprios sentimentos, com suas próprias frustrações, com a sua agressividade E essa agressividade ao invés de ser resolvida, como nós sabemos, pelo Evangelho, pela prática do bem, pelo amor, pela fé A pessoa buscando se conhecer, conforme recomenda Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos Buscando os recursos que a vida material nos oferta Que é um tratamento médico, com um psicólogo, uma terapia, um psiquiatra A ajuda da casa espírita num atendimento fraterno Ela não buscando o auxílio, ela fica presa e escrava dos próprios sentimentos Então os sentimentos como o ódio tomam conta, vão enlouquecendo Porque o ódio, com o tempo, ele acaba enlouquecendo a pessoa E ela chega ao ponto de odiar a si mesma e a vida E nessa fase o risco de suicídio, como Joana coloca aqui, é muito grande O desconhecimento de si mesmo nos impossibilita de reconhecer nossos limites Direitos e deveres E, consequentemente, os direitos e deveres dos outros Então, nós passamos a não saber como lidar com a nossa emoção E muito menos com a emoção do outro Aí nós começamos a nos sentir vítimas dos outros E como não conseguimos corrigir as coisas por fora Porque cada um é departamento próprio Terminamos com a fuga pelo suicídio Então, o que ela nos diz hoje é que essa sociedade considerada castradora Está marchando para essas terapias Porque sem essas terapias O ser humano, o psiquismo humano, não tem como tomar um fôlego Para enfrentar essas lutas diárias Agora, é interessante porque esse é o verdadeiro estado de inferno Não sentir Deus A nossa necessidade urgente de compreender Que nós não estamos aqui por acaso Não fomos criados pelo acaso Existe um ser supremo que nos ama Que nos gerou E tem uma proposta de libertação e aperfeiçoamento para todos nós Essa é a importância de Deus na vida de cada um de nós Eu fico imaginando, meu Senhor Enfrentar as lutas do dia a dia Sem essa compreensão Desse ser magnânimo, bom, justo Que é o Pai Fica muito complicado, não é? E vem Jesus como modelo e guia Abraçou a missão de nos fazer Refletir os verdadeiros valores da vida Outro dia eu estava ouvindo Um padre Falando sobre Jesus E a relação dele conosco, não é? Aí ele estava mostrando justamente aquele momento da cruz Onde Jesus, na condição humana, esteve mais vulnerável Foi quando ele estava sendo martirizado E ali, nos textos originais Quando ele vai se referir ao Pai Ele usa o termo Abba Ou Abba, não sei como é que é essa pronúncia É Abba Abba E ele dizendo que essa pronúncia Esse termo Abba significa paizinho É isso mesmo Então no momento de maior vulnerabilidade Olha, paizinho é uma relação de muita intimidade com o Pai E uma total confiança de que aquele que é o nosso Pai Tem condições de nos prover tudo É uma entrega total Nós sentimos falta disso Então vivenciar as lutas do dia a dia Que são outros tipos de crucificação Social, moral, emocional, psicológica Sem referência com Deus É o estado de inferno interior A Joana fala aqui Nas iras não digeridas A gente já comentou isso em outros programas Isso é uma coisa muito complicada Porque Muita gente defende a ideia De que você Diante da raiva, da ira Você deve colocar aquilo pra fora E aí você tem companheiros que agem de forma muito agressiva Que xingam Que usam palavras muito duras Que blasfemam E eles argumentam que com esse comportamento eles estão aliviando Porque eles colocaram pra fora aquela ira Aquela raiva Que se ele guardasse aquilo iria fazer mal É verdade Mas só que são dois extremos equivocados Tanto guardar faz mal Quanto você colocar pra fora também faz mal E aí é o meio termo Qual o meio termo? É aquele que Miranda tava falando aí De nós buscarmos em Jesus Porque ou nós somos espíritas ou não somos Ou nós somos cristãos ou não somos Se a nossa solução for guardar aquele sentimento E ficar remoendo aquele sentimento Isso não é o que Jesus recomenda pra nós E se a gente tiver o comportamento de agredir o outro Fisicamente, verbalmente Pra poder extravasar a emoção Também não é o que se espera de um cristão, de um espírita Então qual é o caminho do meio? O caminho do meio é o que? O perdão, a compreensão, a prece, a fé Mas esse caminho é mais difícil E a gente normalmente não gosta de buscar Aquilo que vai causar sacrifício O Emmanuel tem uma frase Que ele fala pro Chico Chico, ninguém cresce espiritualmente Sem sangue, suor e lágrimas E a gente não quer sangrar Não quer suar E nem quer chorar Porque a transformação humana A nossa transformação Ela é dolorosa Eu adoraria deitar a Eduardo e acordar a Madre Tereza Pula lá Acordar Chico Mas assim, eu tenho que enfrentar a realidade Que eu sou a natureza no dar saltos Madre Tereza não chegou a ser quem ela é hoje Chico Xavier, Francisco Sem passar pelo Eduardo Sem passar pelo Eduardo Sem passar pelo ciclo reencarnatório De muita luta De muitas lágrimas De muitas dores Então a gente Sempre quer o caminho mais fácil Ou você é agressivo demais Ou você guarda demais E nenhum dos dois Vai levar a bons resultados Conforme Joana diz aqui Vai levar ao ódio Esse ódio às vezes contido Que muitas pessoas carregam Tem pessoas que não expressam Esses sentimentos Elas guardam Elas ficam ali dentro Vibrando negativamente Contra o outro Mas elas não expressam Por timidez Por vergonha Mas elas estão vibrando Naquela faixa de ódio E tem outros não Que já Eles colocam todo o ódio Para fora mesmo São pessoas extremamente Agressivas Mas ambos São doentes da alma E ambos Como diz Joana Correm um risco muito grave Desse ódio Mal canalizado Se voltar contra si mesmo E contra a própria vida É porque São extremos Que proporcionam frustração Repressão frustra E extravasar De uma forma irresponsável Porque o ideal Não é extravasar O ideal É drenar tudo isso Através do suor E do trabalho Da lágrima Que você falou Enquanto nós Estávamos conversando Eu lembrei Daquela senhora Que o João Luiz O João Luiz Romão Ele sei Eu tenho certeza Que ele sabe Qual é o nome Um amigo nosso É um amigo nosso Lá da CF Eu tenho certeza Que ele sabe O nome dessa senhora Que o Divaldo Narra Em uma das suas palestras Que na noite de Natal De 1944 Ela foi surpreendida Com o esposo e o filho E foram brutalizados Ela foi parar no campo Não é E no campo Quando ela chega Assustada O esposo e o filho Já estavam praticamente mortos Ela descobre Que estão jogando coisas lá Jogando de um caminhão E depois ela percebe Que são crianças Que variam de bebê Até 12 anos A idade E aí ela se comove E no resultado Ela vai socorrer Aquelas criaturas Em 45 Maio de 45 A Cruz Vermelha Entra no campo Dizendo que os alemães Haviam perdido Ela entrega as crianças Esquálidas já Porque os recursos Eram muito restritos E mais tarde Bem mais tarde Ela já está idosa Convidada para uma homenagem Que ela não sabia Exatamente do que se tratava E lá estavam Em torno de 53 pessoas Querendo homenageá-la E aí dizem para ela Que daquelas 54 crianças Que ela havia recolhido Naquela noite de neve Somente uma havia desencarnado Mas o detalhe dessa história É que o repórter vai perguntar a ela O que é que motivou Para que ela tomasse aquela decisão De salvar 54 crianças No domínio do nazismo E ela teve uma resposta Sabe? Muito, muito, muito Valiosa Ela era judia Mas ela disse Que naquela noite Ela já tinha perdido O esposo e o filho E na hora da angústia maior Vendo aqueles seres Sendo jogados ali Ela pensou em alguém Que na infância Falaram para ela De um homem Que havia passado na terra E só havia feito o bem E no entanto Foi molado na cruz Então ela pensou Com aquele gesto Ele ficou de referência Para a humanidade Eu não sou referência Para a humanidade Mas para essas crianças Eu vou tentar ser algo Porque a minha família Já não existe mais A biológica E aí é que eu lembrei disso Porque você falou Ou nós somos espíritas Ou não Ou somos cristãos Ou não Aquela mulher era judia Mas ela foi cristã Naquela hora Com certeza Foi o modelo Do Cristo A atitude cristã Independe de você ser cristão É verdade Gesiel já era cristão Antes de conhecer Jesus Isso mesmo Gesiel que se tornou Estevão Após a sua conversão Então Abigail Também era uma mulher cristã Antes de conhecer Jesus Quando Jesus diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao pai Se não por mim Ele não está dizendo Que somente aqueles Que se declaram cristãos Ele está falando Daqueles que seguem Os ensinamentos De amor De paz De solidariedade De fraternidade E isso independe Da religião Isso E também é interessante Nós lembrarmos Que ele não está se referindo A pessoa Não Não é? O arquétipo biológico Que ele foi naquela encarnação Mas a mensagem De libertação O senão por mim É senão Segundo a mensagem De amor Que ele em nome de Deus Vem trazer à humanidade Que vale para quem segue O budismo O hinduísmo O islamismo Porque a mensagem de amor Ela está em todos os lugares E sendo ele O governador do planeta Todas as regiões da terra Receberam missionários Do Cristo Que sob a orientação dele Vieram ser O diferencial Naquelas sociedades Então você pode ter nascido Numa região Onde a mensagem Rotulada cristã Não se fez presente Mas o amor Alguém é referencial De modelo Naquela área Vamos lá Você está ouvindo O programa Momentos com Joana de Ângeles Esse que empolgado Falar de Jesus É algo que nos tira do chão Momentos com Joana de Ângeles Estudo do livro O Homem Integral Capítulo 2 Ódio e Suicídio Isso O Eduardo Araújo Temos que situar Com Maria de Fátima Miranda Pois é Porque falar de Jesus Parece que ele nos tira do chão Mas precisamos situar o livro Estamos então falando Sobre o ódio e suicídio Já no finalzinho Desse tópico No capítulo 2 Joana continua dizendo o seguinte Os extrovertidos Conquistadores Ocultam às vezes Largos lances De timidez Solidão E desconfiança Que tem dificuldade Em superar A gente nunca sabe O que vai dentro do outro Eu certa vez vi uma entrevista De Eram palhaços E eles falando Da depressão Que eles falam assim A gente tem que fazer As pessoas rirem Nós somos palhaços No circo Mas muitas vezes Entramos ali Com a alma em frangalhos Os atores Aqueles que estão ali Passando uma imagem Os comediantes Também falaram sobre isso Porque a pessoa Pode ser extrovertida No seu comportamento Mas a alma Só Deus conhece O que vai no coração De cada um de nós Então às vezes A gente tem um comportamento Mais espalhafatoso Alegre Vive rindo Mas Quantas pessoas Nós temos notícias De que olha Fulano cometeu suicídio Mas como Ele era tão feliz Ele postava na internet Coisas tão boas Ele falava É Mas a alma dele Sofrimento íntimo Ele nunca compartilhou Com ninguém Isso é muito importante Né Interessante Jesus falava Confessai-vos uns aos outros A gente tem que buscar Aquelas pessoas Que a gente gosta Confia Pra compartilhar Nossa vida Vai no atendimento fraterno Né De uma casa Às vezes você não tem Ninguém pra falar Não tem um familiar Não tem um amigo Mas vai no atendimento fraterno Conversa Fala o que você está sentindo Liga pro CVV Né 188 Centro de Valorização da Vida Porque essa coisa de A gente viver uma vida Como se fosse um teatro Como se nós fôssemos um personagem Em algum momento Isso vai cobrar o preço É O Irmão X Tem uma página Onde ele fala De uma moça Que ela vive na prostituição E todo mundo picha Rotula com uma pessoa De vida fácil Aí ele vai narrar O outro lado Dessa vida fácil Né Essa dor Que essa criatura Carrega na alma É A discriminação Que ela sofre E isso serve de referência Porque cada um de nós Trazemos conosco Marcas de um passado Que não está no consciente Mas as emoções ficam Né Nós sentimos coisas Que não entendemos o porquê Que não faz parte Dessa nossa jornada Mas as nossas experiências Lá atrás As marcas que ficaram As dores da alma Por isso que Jesus fala Que ele é o médico de almas E nós precisamos Nos aproximar Desse modelo e guia Que é ele Não para usá-lo Né Porque nós não vamos Buscar Jesus Com uma roupa nova Para ser um tampão Na roupa velha No homem velho Que nós somos Nos aproximar de Jesus Não para usá-lo Mas para beber Nele O néctar do amor A compreensão A fraternidade A identificação Do filho de Deus Que ele é O nosso irmão Você falou isso Eu lembrei do diálogo De Madalena com Jesus No livro Boa Nova Que ela fala para Jesus Senhor Tu sabes que eu sou Uma pecadora Mas eu tenho sejo Do verdadeiro amor Todos nós temos No fundo No fundo Todos nós Buscamos esse amor Só que algumas pessoas Às vezes acabam Se perdendo Anestesiados Emocionalmente Nessa busca Se anestesiam E se perdem Mas sempre é tempo Da gente repensar E você está ouvindo Esse programa agora Não é por acaso E nem eu e Miranda Estamos falando isso Por acaso Todos precisamos Refletir sobre isso E buscar Esse caminho Que é o único Verdadeiramente Que vai nos trazer Paz E vai nos livrar Do ódio Da loucura Do suicídio Que é aprendermos a amar E estarmos estudando Aqui juntos Esse livro É uma terapia Para nós Também Porque o ouvinte Pode pensar assim Ah o Eduardo A Miranda Ele já conquistou Não Somos os doentinhos Da alma Sabem de nada Não é? Rulalá Farinhazinha do mesmo saco Cheio de dor Buscando o hálito Do Cristo É isso aí Continua Joana Aqui Capítulo 2 E tem ódio e suicídio Lá na parte final Suas reuniões ruidosas São mais mecanismos De fuga Do que recursos De esparecimento E lazer Os alcoólicos Que usam As músicas Ensurdecedoras Que os aturdem Encarregam-se De mantê-las Mais solitários Na confusão Do que solidários Uns com os outros As gargalhadas Que são Esgares festivos Substituem Os sorrisos De bem-estar De satisfação E humor Levando-os De um para outro Lugar Nenhum Embora Se movimentem Por cidades Clubes E reuniões Diversos O ser humano Deve ter a capacidade De discernimento Para eleger Os valores Compatíveis Com as necessidades Reais Que lhe são Inerentes Descobrir a sua Realidade E crescer Dentro dela Então nós estamos Aqui buscando Nos conhecermos E para isso A gente Tem que ter A capacidade Como diz Joana De desnudar-se A gente não pode Camuflar Quem nós somos Ela inicia Esse capítulo Falando dos Homens Aparência E quando ela vai Citar esses últimos Parágrafos Que você leu Nos reporta Essa primeira abordagem Aparentarmos Algo que não somos Nos camuflando E fugindo Cada um De si mesmo E também Da chance De construir Felicidade Então depois Ela vai E nos convida Para desenvolver Essa inteligência Emocional Sentir o bem Desejar Aprender Coisas boas Nos disponibilizar Ao bem Nos tornarmos Úteis ao bem Esse é o nosso Destino Nós somos criados Com o determinismo Do bem Esse é o determinismo De cada espírito Todos nós Nós somos A boa semente Da boa árvore Ainda que estejamos Em um estágio Evolutivo Onde tudo Se confunde Para nós Por isso A necessidade De buscar Deus Porque Deus Não nos confunde Ele nos esclarece E nos liberta A Joana coloca Aqui também A questão das fugas Ela fala Dos alcoólicos Ela fala Das festas Ruidosas São muitos Comuns Nessas épocas Que vivemos De muita pressão As pessoas Não sabendo Como lidar Com essas pressões Elas estão se entregando Cada vez mais Às drogas Sejam elas drogas Lícitas Como o álcool Ou as drogas ilícitas Como maconha Cocaína E outros E não somente Pessoas Que a gente tem Aquele perfil São pessoas Usuárias de crack Que estão na rua Que são pobres Que são Não Você tem Essa fuga Sobretudo Nas classes Mais favorecidas Intelectualmente E economicamente O número de pessoas Com um poder aquisitivo Maior financeiro E de conhecimento Intelectual Que estão Totalmente Entregues E dependentes Às drogas Lícitas Ou ilícitas É alarmante Casos de depressão Esquizofrenia Porque essas pessoas Tentam abafar Esses sentimentos Essas frustrações Essas angústias Que ninguém vê Com as fugas Psicológicas É interessante Porque Essa fragilidade moral Está presente Independente Da camada social Não é? A dor Ela é Igual para todos Isso E nesse momento Nós vamos refletir Que o primeiro Ponto Que meditamos Do objetivo Do evangelho Do Cristo Não é que Não sejamos bons De imediato É um chamado Do pai Para todos nós A boa nova Mas a boa nova Traz uma notícia Diferenciada É o amor do pai Por nós Um amor Incondicional Entendeu? Por isso a necessidade De buscarmos Nos perceber Filhos e herdeiros De um reino De luz Essa luz interior Essa chama Não é? Que a espiritualidade Através dos bons espíritos Através da doutrina espírita Incessantemente Nos trazem mensagem Nesse sentido Então a boa nova A grande notícia Que Jesus nos traz É o amor incondicional Do pai É porque Para muitos Miranda Parece distante Da nossa realidade Mas nós temos Que começar A buscar isso Mas olha Essa boa nova De alguém Que nos ama Incondicionalmente Que nos lembra A parábola Do filho pródigo Porque somos O filho pródigo Exatamente Não é isso? Aí o que que acontece? Quando ele chegou Na sarjeta Ele chegou O pai Que amava ele Incondicionalmente E aí ele desejou Aproximar-se desse pai E não foi De um minuto Para outro A decisão Partiu dele Mas teve uma jornada Até ele chegar lá E essa jornada Não parou Com o acolhimento Do pai Se transformou Num compromisso Moral dele Dignificar A companhia do pai E da família Naquele momento Estamos chegando Ao final de mais um programa Não é à toa Que nós estamos Já na parte 5 Desse item Ódio e suicídio Estamos Findamos aí O mês de setembro O setembro amarelo Muita gente Infelizmente Ainda hoje Carrega consigo Esse pensamento De deixar E fugir da vida Mas o caminho Não é esse O caminho É de luta De coragem De buscar ajuda Porque todos nós Como a Miranda colocou Podemos superar Todos nós Podemos ser Esse filho pródigo Que vai retornar A casa do pai Tem uma mensagem breve Para o final De setembro amarelo Não tente matar-se Porque a imortalidade É nossa herança divina Ninguém mata Deus Vós sois deuses É Jesus nos falando Com certeza Semana que vem Vamos ver se a gente Conclui aí O ódio e suicídio Parte 5 Muita paz a todos Que Jesus nos conduza Jefferson Obrigada A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro